O homem de 36 anos foi detido na manhã da última terça-feira por volta das 11h30 da manhã com a grande quantidade em anabolizantes. A encomenda veio do estado do Espírito Santo sentido ao estado de Rondônia. Ao passar pelo raio-x dos Correios foi identificado um produto. Mediante essa situação foi encaminhada uma denúncia ao DENARC da capital Porto Velho que rapidamente compartilhou com policiais civis aqui de Cacoal que montaram campana e quando o proprietário, a pessoa que havia adquirido esses anabolizantes recebeu o pacote, os policiais deram voz de prisão. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil juntamente com os anabolizantes onde foi ouvido pelo delegado plantonista. Nós tivemos informação de que havia chegado uma encomenda pelos Correios do Espírito Santo foi um trabalho conjunto com o DENARC de Porto Velho e a gente passou monitorar a entrega dessa encomenda e os policiais civis, ao identificarem o destinatário, fizeram abordagem e em conversa com a pessoa, com o destinatário, ele confessou que se tratavam de anabolizantes que ele havia adquirido pela internet de uma empresa no Espírito Santo. Dentre as substâncias encontradas, dentre essas substâncias medicamentosas, esses anabolizantes encontrados, foram encontradas algumas substâncias distintas. Elas se equiparam, popularmente dizendo, àqueles medicamentos que são vendidos com receita médica, aqueles medicamentos de uso controlado. Então, o crime que se amolda a essa situação é do artigo 273 do Código Penal e a pena é imposta a quem distribui, quem comercializa, a quem expõe à venda ou quem distribui esse medicamento. Como ele adquiriu, em tese, ele foi conduzido para a delegacia para que a gente averigue a situação em razão da quantidade de comprimidos que ele havia adquirido, para ver se, de fato, era para consumo próprio ou se ele pretendia revender ou alguma outra modalidade aí de distribuição desse medicamento, que aí ele pode incorrer nessas penas desse crime. Foi instaurado um inquérito policial, a gente vai averiguar essa situação. O crime, claro, está bem claro, a situação da prática de crime pela empresa, que tem sede no Espírito Santo, então vai caber à Polícia Civil de lá tomar essas providências. Com relação aqui, a gente instaurou para verificar circunstâncias e motivos da prática desta conduta, para verificar se trata simplesmente de aquisição para consumo próprio ou para revenda. A pena para quem pratica o crime de vender, distribuir, expor à venda esse tipo de medicamento de 10 a 15 anos de reclusão.